Olá, senhores Ulisses aqui, instrutor de segurança privada, também sou instrutor de armamento e tiro formato da Academia ProPoint no ano de 2015. O canal aqui é focado para os irmãos da segurança privada, sempre com instruções, conteúdos, novidades, notícias, conteúdo disciplinar, a gente passa por muita instrução aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, se você conhece irmãos da segurança privada, junte-se aos mais de 50 mil inscritos aqui no nosso canal, o instrutor Ulisses Costa e espalha a palavra aí para que mais irmãos possam se instruir e se orientar, beleza? De hoje é uma coisa que eu sempre escuto o vigilante falar, vigilante não tem dinheiro para treinar, é muito caro para treinar, é muito custo, vigilante não tem dinheiro para comprar água, vigilante não tem dinheiro para comprar munição, vigilante não tem dinheiro para secar, vigilante não tem dinheiro para comprar um airsoft, sei lá, então sempre há desculpas de que o vigilante ganha pouco e que não tem dinheiro para treinar. Então eu vim aqui com esse vídeo limar, acabar com essas desculpas. Por que a importância desse vídeo? Quantos irmãos nós vemos morrer aí por falta de treinamento, pelo treinamento básico, por não saber sacar uma arma rápido, por não saber fazer um saque, uma apresentação de arma com qualidade, por não saber tomar uma postura de combate adequada para cada situação, seja armada ou desarmada. Então eu vim trazer uma forma de você treinar sem ter gastos, tá? Óbvio, o ideal, o mundo ideal seria que cada agente de segurança, seja ele pública ou privada, tivesse a sua arma de fogo para se defender e também para treinar. Mas a gente vive num mundo que eu sei que nem todos tem, por questões burocráticas, por questões de dinheiro, por questões de opções e etc. Então se você tiver oportunidade de ter um airsoft, você já pode treinar. Se você tiver oportunidade de ter um simulacro, você já pode treinar. Uma arma de brinquedo, você já pode treinar. Um objeto parecido, semelhante, pelo menos no tamanho com uma arma, você já pode treinar. Se você tiver o cinto que você usa de guarnição, aquele cinto que você usa no dia a dia, no seu serviço, já ajuda mais ainda. Se você não tiver, você também adapta e treina sem o cinto. O importante é você treinar aquele movimento para você criar a memória muscular do movimento que você vai fazer na hora de um confronto. Então vamos lá, eu estou com um cinto aqui de guarnição que eu usaria. Ah Ulisses, mas eu não estou em posto armado no meu serviço. E se um dia você for alocado para um posto armado? Vamos supor que você trabalha lá num shopping center. A empresa perde o posto ou você trabalha num centro comercial, num prédio residencial desarmado e um dia você é deslocado para a base para fazer a cobertura da própria base da sua empresa. E aí vão te dar lá um cinto de guarnição, vão te dar lá um revólver de 5 ou 6 tiros e filhão, toma conta aí. Aí vai que nesse dia impera a lei de Murphy e você é obrigado a utilizar a sua arma e não para ser herói, mas para fazer a sua defesa, para fazer a sua legítima defesa. E aí você não sabe fazer nenhum saque decente de uma arma. Mesmo que você não trabalhe armado, se você é vigilante e pode acontecer que um dia você tenha que trabalhar armado, é ideal que você treine pelo menos um dia sim, um dia não, duas, três vezes por semana, aí um movimento, uma postura corporal, né, como que você vai se movimentar caso você esteja armado. Então vamos lá, um treino simples é o que? Você, primeiro você define, se você quer ficar sempre, quando for atirar, na posição isósceles, que seriam as duas pernas paralelas, os joelhos levemente flexionados e ao fazer o saque da sua arma, você apresenta a arma, certo? Apresenta a arma é espetar a arma em direção ao alvo e executar o disparo, tá? Então você foi lá, posição isósceles. Ou se eu prefiro, o weaver, o weaver modificado, que seria aquela postura de lutador, onde você deixa o seu corpo aí com a silhueta diminuída, certo? Então, mesma coisa, você saca a arma, espeta em direção ao alvo, executa o disparo. Então, isso é um treino de saque em seco, você não vai gastar munição nem de airsoft, nem de paintball, nem munição real e você pode treinar isso com qualquer coisa. Ah, Ulisses, eu não tenho um airsoft, eu não tenho a arma para treinar, o que eu faço? Pessoal, se você não tem um airsoft, uma arma de fogo, olha isso aqui, isso aqui é um simulacro de madeira, que eu utilizava em instrução nas academias de vigilante. Mesma coisa, se você não tiver aquele coldre da empresa, de pano, de polímero, o que for, coloca na cintura lá, treina, coloca uma contagem mental ou pede para alguém liberar o fogo ou gritar ameaça, sacou, espetou, atirou, sacou, espetou, atirou, saiu da zona de ação, atirou novamente, recuou, limpou a área, guardou a arma, ameaça, apresentou a arma, executou três disparos, verifica, escaneia, não tem nada, guarda a arma, com um simulacro. Ah, Ulisses, eu não tenho um simulacro, eu não tenho uma máquina para fazer um simulacro desse, eu tenho medo. Aqui, ó, arma de brinquedo de criança, vende em qualquer camelô aí, qualquer feirinha da madrugada, mesma situação, coloca lá no coldre, não tem o coldre, vamos lá, aí vai vir as objeções, ah, Ulisses, eu não tenho coldre, meu cinturão fica na empresa, eu não posso levar, não posso utilizar, filhão, isso não é desculpa, pega lá o brinquedo, simulacro que for, bolso, o importante é você simular o mais próximo possível da sua realidade que você vive no posto no dia a dia, não importa se é revólver, eu estou treinando aqui a tua memória, a tua memória para ficar na massa, a gente fala isso no quartel, né, e lembrar, ah, estou lá no posto de serviço, fui rendido, saquei, atirou, certo, coldreou lá, olha lá, coldreia, beleza, está fazendo uma ronda, não sei o que, pulou o cara lá, o cara atirou, saquei, me abrigou, saiu atirando, então é esse tipo de movimento que eu estou querendo treinar, ah, Ulisses, eu não tenho brinquedo, não tenho coldre, não tenho nada, ó, isso aqui é o que? Um apagador, poderia ser um celular, mesma situação, bolso, o que você vai treinar? isso aí, olha lá, o dedão fora do gatilho, a apresentação da arma, esticou o braço, posição de corpo, visada, tudo isso você consegue treinar, ah, Ulisses, eu não quero usar nada, é feio, mão, ameaça, fogo, você cria lá, ó, sistema de pontaria, olho diretor, você treina, saque, apresentação, postura corporal, tudo isso você consegue treinar, mesmo sem o objeto, arma de fogo, você assista aulas, assista, treinar, acabou de fazer a reciclagem, teu instrutor lá não passou, como que é apresentação de arma, como que é saque de arma, como que faz visada, como que faz acionamento do gatilho, você treina isso em seco, você treina isso com a mão, postura corporal, me defendi, pô, estou aqui, se aproximou alguém estranho no meu local de trabalho, protegi minha arma, afastei, se precisar, apontei, atirei, escaneei os lados, para ver se não tem ameaça nenhuma, coldriei a arma com cuidado, quando eu coldreio minha arma, quando eu sei que não existe mais ameaça, se não existe mais ameaça, eu estou tranquilo, eu posso olhar para o coldre, por quê? Por quê? Para não provocar um acidente ou um incidente de tiro, então eu vou olhar para coldrear, você não precisa ser o Rambo, que ele, ah, eu consigo coldrear minha arma, igual o Ronaldinho Gaúcho, chuta para um lado e olha para o outro, eu consigo olhar e coldrear, se eu não estou tranquilo, se eu acho que ainda tem ameaça, eu não vou coldrear, minha arma vai ficar comigo, se eu estou achando que ainda tem querril, que tem alguma coisa, para que eu vou coldrear minha arma? Se eu acho que tem querril, que o meliante, a ameaça ainda está viva, eu vou continuar com a arma aqui, eu posso não estar apontando lá, porque não tem mais alvo, teoricamente não tem mais ameaça, mas ela vai estar aqui a pronta emprego, caso surja uma nova ameaça, eu vou estar pronto para alvejar, caso aconteça, beleza pessoal? Então não é desculpa, equipamento e dinheiro, quem quer treinar, busca conhecimento, leia um livro, assista a vídeo, vou recomendar, existe aqui o instrutor Takuya Takano, instrutor Marcelo Esperandil, instrutor Tony Eduardo do Clube 38, tem o Eduardo do canal Papo de Atirador, que sempre está fazendo vídeo com armamento, com treinamento, então o que não falta é conteúdo de qualidade e gratuito na internet, só cuidado para não procurar os grão, mestre, malacóis e o caramba que inventam aí loucuras aí de cravem, táticos, magás e piruetas para o alto para você não ser enganado, procure pessoas sérias, tá? Eu estou indicando aqui pessoas que eu tenho conhecimento de que fazem um trabalho sério, Tony Eduardo do Clube 38, o Júlio Lobo do canal Sou Vivencialista, que agora também é instrutor de tiro, ele lá é o Anderson Machado, instrutor Takuya Takano, Eduardo do canal Papo de Atirador, Marcelo Esperandil, que também é instrutor e policial civil, então eu estou indicando aqui canais sérios, que eu sei que vão te passar conteúdo de qualidade referente a arma de fogo, não vão te falar blá blá blá, não vão te passar groselhas e coisas do tipo, vão te passar coisas, ensinamentos concretos e reais, beleza? Então tem conteúdo aí bom e gratuito na internet e você com os meios de fortuna, como a gente dizia na área militar, na época do famoso EB, você consegue fazer um treinamento aí até com o apagador ou até mesmo com a própria mão, óbvio, não substitui o treino com arma de fogo, o ideal é que você separe aí um QSJ, como a gente fala na área da segurança, para você treinar aí pelo menos uma vez por mês, duas vezes por mês ou uma vez a cada dois meses, num stand de tiro real, para você sentir o cheiro da pólvora, para você se acostumar com o susto, com o disparo, para você se acostumar com o cheiro, com o barulho, com o ambiente, com o estresse, depois eu vou dar algumas dicas também de treino a seco com o estresse, fazendo exercícios, com algumas outras situações para que você também tenha mais ferramentas de treino, beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha, me segue nas redes sociais, entra no nosso grupo de Telegram, que o link vai estar na descrição, um abraço, força e honra sempre, fui!